Música Além de ser uma ação de fundação, é sobretudo uma oportunidade para partilhar conhecimentos, para partilhar de experiências, para novas aprendizagens, para novas ideias e é de facto o ponto alto do programa ao longo do ano. Música Esse seminário está a ser fantástico, é um momento revigorante. Ao fim de três anos de isolamento entre professores, podemos ter a oportunidade aqui de voltarmos a estar juntos, voltarmos a respirar o que é ser ecoprofessores, o que é pertencer a uma rede tão grande como Ecoescolas. Um momento fantástico mesmo. A escola, para nós, é um espaço muito importante. Por isso, o desafio de organizar este seminário nacional e trazer o seminário nacional Ecoescolas ou uma escola, é um duplo desafio que eu tenho a certeza que vai ser conseguido e ultrapassado. Música